Nesse vídeo, eu vou fazer com vocês o planejamento de aplicação de toxina botulínica para essa paciente. Então, eu vou pedir para ela fazer algumas caretinhas e vou explicando para vocês por que eu vou usar, quais os pontos que eu vou marcar e qual que é o nosso objetivo com cada um desses protocolos. O que é mais comum de se fazer, a maior parte dos profissionais tem esse hábito de fazer, é trabalhar terço superior, mas eu vou mostrar para vocês aqui também, onde eu faria algumas marcações também de terço superior para ela, que obviamente ela tem a indicação, certo? Então, eu vou pedir para ela fazer, por exemplo, primeiro, Solange, a carinha de brava. Pode fazer a carinha de brava. O que a gente identifica aqui? Que ela tem os cobrulgadores bem fortes. Ela tem uma marca aqui, que fica bem profunda já, e o prócero dela, ele é repartidinho aqui no meio também, né? Essa é uma particularidade dela, às vezes o paciente tem só essas duas marquinhas, às vezes tem essas três, às vezes tem uma marquinha aqui no meio, meio atravessada, depende da força muscular e de como esse músculo está interagindo um com o outro, certo? Então, ela fez, faz de uma carinha de brava bem forte assim, ó, ela tem essa marcaçãozinha aqui, tá? Onde que eu marcaria? Marcaria bem nessa região aqui, mais profunda, a região do corrugador, tá? Começaria assim, relaxa, agora faz bem forte de novo para nós, a força de carinha de brava. Aí, ó, a força está concentrada nessa região. Então, eu posso fazer um pontinho aqui e posso fazer um pontinho um pouquinho mais acima, porque ela tem muita força, e às vezes aquele pontinho ali não vai dar conta, tá? Pode fazer de novo, bem forte. Aí, ó, aqui eu enxergo também que eu posso fazer um complemento, tá? Dá para trabalhar, gente, em torno de seis unidades, mais ou menos, em cada corrugador. E aí, eu posso fazer, por exemplo, quatro unidades no mais profundo e duas unidades no de cima, aproximadamente dessa maneira, tá? Então, a região da água dela, eu trabalharia os corrugadores dessa forma. Faz para nós, mais uma vez, por favor, a carinha de brava. Ó, aqui eu tenho o prócero dela dividido. Então, eu posso fazer um ponto aqui embaixo, que é a inserção inicial dele, e eu posso fazer um pontinho de cada lado aqui para minimizar essa região. Então, geralmente, eu faço só esse ponto de baixo, mas eu faria mais esses dois pontinhos por essa divisão, porque essa minha aplicação de toxina aqui embaixo não vai conseguir englobar toda essa área. Então, eu faria um pontinho aqui, talvez até um pouquinho mais baixo, eu faria um pouquinho mais para baixo esse ponto, e esses dois aqui como um complemento. Quanto, Nath? Pelo menos quatro unidades aqui, e eu posso fazer mais duas em cada um desses pontinhos, tá? Então, eu vou anotar aqui para vocês, ó, duas, duas. Aqui eu faria no de baixo, gente, esse ponto... Aqui vai dar seis unidades, tá? De cada lado. Sendo que o de baixo seria o quatro e o de cima duas, tá? E nesse pontinho aqui de baixo eu posso fazer quatro unidades, tá? Certo, gente? Então, esse é o planejamento aqui para essa região da glabeta, tá? Legal. Agora, aonde mais, Nath? Eu poderia fazer as aplicações dela em terço superior. Pode levantar bem as sobrancelhas agora aqui para cima. Olha como ela tem força muscular mais nas laterais do que no centro. Ela tem um padrão total, mas com uma força maior nessa área. E o que que acontece com essa última ruga dela? Olha só, ela desce para cá. Imprescindível na consulta de planejamento e de análise do paciente, explicar isso aqui para a paciente. Pode relaxar. Eu vou dizer para a minha paciente o seguinte. Esta região aqui onde tem essa ruga é uma região de risco. Como assim, doutora? É uma região de risco porque se eu aplicar nesta área aqui, eu posso fazer isso aqui, ó. Mostra isso para a paciente no espelho. Isso aqui pode acontecer, paciente. Ou seja, eu não vou aplicar aqui. Se eu aplicar nessa região, eu posso derrubar o teu olhinho e ela ninguém vai dizer que quer isso de resultado. Por que que eu preciso dizer no planejamento? Porque aí, se eu não falo nada para ela, faço a minha aplicação. Quando ela volta, ficou essa ruga. Porque vai ficar essa ruga. Ela vai dizer, nossa, a Natália não sabe aplicar toxinas ou uma dose ou pouco. Ou qualquer coisa vai passar na cabeça dela. E ela tem todo o direito de pensar isso, porque eu não dei a orientação. Então, eu preciso explicar que essa região eu não posso aplicar porque vai derrubar. Tá, doutora, mas aí eu vou ficar cheia de rugas aqui. Nós vamos fazer tudo o que está ao nosso alcance para minimizar isso. De que maneira? Deixando mais livre, eu vou fazer um pouquinho nessa área. Deixar mais livre o que for possível. E quando eu apontar no dia da revisão, eu vou fazer um ajuste. O que eu vou fazer para essa ruga aqui? Eu vou aplicar mais longe. Eu vou fazer um complemento quando ela vier para a revisão. Por exemplo, nessa região. Ela não vai ter um super arqueamento. Isso eu já tenho que dizer para ela. Ai, mas eu vi a minha prima, a minha colega, a minha amiga fez arqueamento de sobrancelha. No caso dela, futuramente, eu posso pensar num arqueamento de sobrancelha. Nessa primeira aplicação, eu já tenho que dizer para ela. Solange, eu não vou conseguir te entregar um arqueamento de sobrancelha com a toxina. Por quê? Porque para ela poder ter um arqueamento de sobrancelha, o que eu tenho que fazer? Não aplicar nada. Daqui para fora, eu não aplico nada de toxina. O que vai acontecer? Sobrar, levanta bem a tua sobrancelha. Toda essa área aqui vai ficar com dúvidas. Ela não vai ficar satisfeita. Então, eu preciso explicar isso para a minha paciente antes de fazer a aplicação, não depois. Tudo que você explica depois para o paciente, ele entende como uma desculpa de que você não foi competente o suficiente para fazer. Tudo que você explica antes, ele fala, olha só, a doutora disse que ia sobrar ruga aqui e sobrou ruga aqui. Entende? É completamente diferente. Então, dá essa orientação para a paciente, explica para ela que é isso que vai acontecer, que vai ficar ali ainda sobrando uma ruginha, que você vai tentar diminuir ao máximo fazendo uma aplicação à distância, mas que arqueamento a gente não vai conseguir. Eu não vou derrubar o olhar dela, mas eu também não vou entregar um arqueamento. Depois de algumas aplicações que esse músculo tiver mais fraco, eu posso tentar entregar um arqueamento para ela, porque daí eu não vou precisar fazer muita toxina e ele vai conseguir elevar um pouquinho mais. Mas também não é para criar uma expectativa que ela vai conseguir um grande arqueamento, porque no momento em que eu enfraqueci bastante o músculo, vocês concordam que ele também não tem muita força para elevar, né? Então, não adianta criar uma expectativa de que, nossa, a toxina vai fazer isso aqui no olhar dela, que não vai, tá? Isso é muito importante, gente. O equilíbrio da expectativa do paciente faz toda a diferença na hora da relação com o paciente, né? De entregar resultados, de não ter problemas futuros aí do paciente reclamando, dizendo que você não fez direito ou qualquer coisa assim, tá? Tá? Legal. Então, o que que eu vou aplicar? A gente vai fazer, levanta bem forte a sobrancelha de novo, ó. Eu faria a minha divisão dos pontinhos, gente. Eu gosto de distribuir na região que tem força. Ó, mais centralizado eu já fiz a minha divisão, onde tem força, tá? Só que acontece, aqui também tem, aqui também tem. Se ela morasse na minha cidade, tá? Ela mora bem aqui do ladinho do meu consultório, ela vai voltar exatamente em 15 dias. O que que eu faria? Só isso. Eu não aplicaria nessa região. A gente iria totalmente livre. Ah, mas ela vai viajar, Nath, ou ela vai demorar um pouquinho mais talvez para voltar ou qualquer coisa assim. Aí, a minha aplicação, eu faria mais um pontinho nessa região, tá? Antes. Ideal seria a gente deixar assim, tá? Ah, ela vai conseguir vir em 15 dias, 21 dias no máximo, legal. Então, eu deixo livre. Por que deixar livre? Porque aí eu trago o máximo de força. Quando ela vier no dia da revisão, só vai ter sobrado ali, eu consigo escolher melhor o ponto de aplicação. Se eu não puder fazer isso, se ela vai demorar para voltar, ou um paciente, eu tenho vários pacientes, gente, que viajam, que vêm fazer aplicação comigo e que moram no Rio de Janeiro. E aí, a pessoa não vai voltar para fazer a revisão. Eu tenho que entregar o máximo possível com essa aplicação única e a paciente sabendo que vai ser necessário, talvez, ela acertar que sobrou uma ruginha ali, né? Mas é uma combinação que você pode fazer com o paciente, tá? No caso dela, levanta de novo bem forte, eu faria um pontinho mais ou menos aqui, ó. E talvez um aqui do ladinho. Para não deixar ficar tão marcadinho, mas essa região aqui eu não aplicaria. Porque é muito melhor sobrar uma ruginha aqui do que eu derrubar a olhinha, tá? Não dá. E aí, isso é tudo uma combinação com o paciente, certo? Então, eu faria essa distribuição assim. Pode fazer também, Solange, um sorrisão bem forte. Bem forte, bem forte, sorrir aqui assim, ó. Isso! Ó, pode virar um pouquinho de ladinho, um pouquinho mais. Aí, bem forte. Aqui, ó, gente. Nessas marquinhas eu também distribuiria, ó, a minha aplicação, tá? A aplicação de toxina aqui para diminuir essa força. Ela não tem uma ruga que se estende até aqui embaixo. Então, fazendo essa marcaçãozinha aqui vai ser suficiente. Sempre eu posso associar outras estratégias, né? Para melhorar a qualidade dos tecidos e tudo mais. Mas com toxina seria essa aplicação, tá? O que eu faria aqui, ó? Eu faria duas unidades. Uma, uma e uma, tá? Sendo que essa aqui eu faço mais superficialzinha para não travar o sorriso dela. Sempre que pode fazer o teste com o dedo, né? Coloca o dedo aqui, pede para ela sorrir. Pode sorrir bem forte, ó. Nem mexe aqui no meu dedo, tá? Então, não tem problema nenhum. Agora, se eu fosse fazer uma aplicação, se eu tivesse uma ruga mais aqui, ó. E eu quisesse aplicar, né? Ou descer esse mais aqui, ó. Eu vou aplicar aqui. Tenta fazer um sorrisão bem forte. Você sente que o meu dedo está segurando o meu sorriso? Sim. Eu sento o músculo dela aqui. Então, eu preciso ter cuidado. Faz o teste com o dedo, o teste do lápis que a gente fala. Se você sentiu que o lápis mexeu, você sente, gente. É bem legal de fazer com o dedo que você sente o músculo cantando tracionado. Não faça, porque você vai travar o sorriso. É uma das piores intercorrências. Eu acho que, assim, ó. É bem parecido com a intercorrência de derrubar aqui. As duas são péssimas, tá? Então, não dá para a gente errar nesse tipo de aplicação, certo? Claro que eu posso lançar a mão em relação ao arqueamento, por exemplo, desse pontinho aqui. Eu posso fazer esse pontinho no orbicular. Por que esse pontinho? Porque aqui nós temos o músculo orbicular dos olhos, que faz esse movimento de esfíncter. Tá? O que que acontece? Essa região do músculo puxa para baixo. Ela faz esse movimento aqui. Então, se eu fizer um pontinho de aplicação aqui, eu tiro a força de puxar para baixo. E aqui eu deixo sem toxina. Eu dou força para o frontal elevar. E eu tiro a força do orbicular puxar para baixo. Então, é um pontinho. Dá para fazer uma unidadezinha 10 graus aqui. Então, é bem superficial, com a intenção de auxiliar no processo de elevação. Mas, como eu disse para vocês desde o início, eu não crio uma expectativa desse tipo de resultado para ela. Tá? Então, nessa região aqui, seria essa aplicação. Pode voltar um pouquinho. Tá? Do outro ladinho, mesma coisa, né? A gente vira bem para mim aqui, assim. Vai devagarinho, assim. Dá um sorriso bem forte. Ó, é um pouquinho diferente essa região. Mas também a gente faria da mesma forma. Tá? Aqui também levanta bem forte a sobrancelha. É um pouquinho diferente a distribuição. Mas eu faria, né? Um pouquinho aqui para segurar um pouco o movimento. Se ela pudesse vir no intervalo adequado, daqui para fora eu não aplicaria. Tá? Para deixar arquear o máximo possível. Certo, gente? Então, de terço superior, falta só... Vamos voltar bem. Tinha para frente ali. Faz a carinha de cheirinho ruim, assim. De coelhinho. Ó, ela tem um pouquinho de força nessa região. Eu posso diminuir também isso, fazendo uma aplicação no músculo nasal. Tá? Para diminuir um pouquinho essa força. Pode dar uma sorrisão de novo. Não temos sorriso gendival. Então, não justifica fazer essa aplicação. E a gente tem... Pode fazer... Vamos ver se tu consegue fazer essa caretinha aqui, ó. Ó. É essa região aqui, ó, gente. Solta. Pode soltar isso. Essa região aqui, ó. É o músculo abaixador do ângulo da boca. Tá? Que é o que começa a puxar aqui, ó. Na região do sorriso em peixe, que a gente chama. Se o paciente, às vezes, não consegue fazer exatamente a caretinha como a gente pediu, a gente mede mais ou menos assim, ó. Um centímetro. Um dedinho para fora. Então, tá na coleçura. Um dedinho para fora. Um dedinho para baixo. E, aproximadamente, nesse pontinho ali que eu marquei. Tá? Aqui, bem superficialzinho, né, gente? Entra só o bisel da agulha. O que que eu gosto de fazer aqui? Outra dica bem legal. Entra com toda a agulha. E aí, volta. E deixa só o bisel. Por quê? Eu já vi várias vezes o profissional. Ah, vai entrar só o bisel. Aí, ela entra. Ela acha que rompeu, mas não rompeu. Tá fazendo esse movimento assim, né? Com o tecido. Tá só afundando o tecido, mas não rompeu. O que que vai acontecer? Você vai largar, vai escorrer todo o produto aqui. Não entrou no paciente, né? Então, vai toda a agulha. Você sentiu que entrou. Que é bem curtinha, né? Essa agulha pequenininha. Volta e deixa só o bisel. É bem superficial aqui essa aplicação. Cuidados dessa aplicação é não pegar aqui, ó. O músculo abaixador do lábio. Pra não travar aqui. E ela, como sorriu, não conseguia abaixar o lábio. Tá? Isso é o que mais acontece. É esse erro aqui de pegar o abaixador do lábio. É só fazer assim como eu ensinei que não vai acontecer. Tá? Outras aplicações, Nath, que eu poderia fazer nessa paciente aqui. Poderia fazer essa região aqui, ó. De linha da beleza. Que a gente chama. Que é a região do morte bem forte, senhor. Ó. Ela tem, ó. O platisma não é tão forte. Tá? Ela tem um pouquinho de placidez nessa região. Mas ela não tem uma força tão considerável. Mas sempre que possível, dá pra fazer as aplicações no platisma. Tá? Nas bandas platismais. Relaxa. Pode ser bem forte de uma. Ó. Ela não tem muita força. Mas digamos que tivesse, eu poderia fazer na banda platismal também. E que que é a linha da beleza, Nath? Vou virar pra lá um pouquinho de novo. Ó. Essa região aqui, tá vendo que bem essa banda, ó. Mesmo que não seja muito forte a dela, ela insere bem no bulbaguinho. Ou seja, gente. O platisma é um músculo gigante. E a inserção superficial dele se dá exatamente aqui. É como se fosse um véuzinho que tivesse do platisma aqui. Então, significa que toda essa região da face é tracionada pra base. O tempo inteiro. E quanto mais força o paciente tiver no platisma, mais essa região é tracionada. Então, nessa região aqui, eu divido, ó. Eu considero do cantinho da boca, mais ou menos um dedinho pra trás. Eu posso fazer um pontinho. Mais um pontinho no próprio bundolinho e um pontinho atrás dele. Divido em três pontinhos. Vou entrar dez graus também, meio que superficial. De duas a três unidades em cada ponto. Pode ser feito aqui. No caso dela, eu não vou fazer. Eu acho que ela não tem uma necessidade, ó. Tem outras prioridades. Mas é uma região que sim, que pode ser trabalhada também, tá? Então, essa região aqui seria a parte de terço inferior pra ela. Poderia fazer no mento também. Pode virar um pouquinho aqui. Se fosse fazer no mento dela, seria exatamente aqui o pontinho. Bem no centro do mento. Mais ou menos um dedinho de baixo pra cima. Onde eu faria a aplicação no mentoal pra tirar um pouquinho da força muscular. Não entendo como uma necessidade pra essa paciente também, tá? No caso da Solange, o único ponto de terço inferior que a gente vai trabalhar é esse aqui, ó. Músculo abaixador do ângulo da boca. Porque eu acho que esse ela vai ter vantagens. Então, a gente vai tirar essa força. E depois, uma das coisas que a gente vai trabalhar é a região de marionete com preenchedor. E se ela tem muita força aqui, ela pode atrapalhar a questão do ácido. O ácido não consegue cicatrizar, se acomodar adequadamente ali, certo? Então, esse pontinho aqui eu faria. E essas outras regiões todas são de terço superior da face, certo? Não tem outras indicações. Aqui na região do nasal não tem. Ela não faz um movimento considerável de força no nariz que justificasse a gente aplicar. Não tem sorriso vendival. Então, não tem necessidade. Ela tem uma força que eu quero mostrar pra vocês. Faz, manda beijinho pra elas. Ó, ela tem bastante força. Tanto superior quanto inferior. Só que acontece. Pode relaxar. Ela é uma paciente fumante. Se eu tirar essa força pra evitar que ela tenha rugas mais marcadinhas aqui, o que vai acontecer? Se eu tirar a força, ela não vai conseguir segurar o cigarro dela. Seria uma boa estratégia pra parar de fumar, né? Mas eu não posso fazer isso com a minha paciente. Gente, eu já vi vários casos, assim, que os profissionais causaram problemas. Às vezes a pessoa toca flauta profissionalmente em casamentos. E aí, não conversou sobre isso. E o profissional aplicou. O paciente não conseguiu fazer o trabalho dele de tocar flauta. Porque o paciente não tem como adivinhar isso. É a nossa obrigação falar. Então, a aplicação de toxina nessa região pode dar incompetência labial. Ou seja, ela não consegue fazer uma quantidade de apreensão. Tomar chimarrão, tomar com carudinho, fumar, tocar flauta. Então, isso é importante conversar com o paciente. Ela não tem muitas marcas de código de barras. Então, menos ainda justificaria. Eu posso fazer preventivo. Eu posso usar outras estratégias. Com pios, com peelings. Com tudo que eu tiver ao meu avanço. Pra melhorar a qualidade dos tecidos dela. Pra ela evitar usar uma toxina nessa região. Mas olha o quanto é importante a gente fazer isso no planejamento do prévio. Certo, gente? Então, a aplicação de toxina seria isso que eu faria nela. Como eu disse pra vocês, nessa região. Como margem de segurança, eu aplicaria a distância. Mas, a paciente voltando pra fazer uma revisão em 15, 20 dias. Aí, provavelmente por aqui, assim, eu faria mais um pontinho onde ela tivesse mais força. E aqui, sempre um pontinho mais superficial, tá? Na região da testa, no começo, unidades, né? Eu utilizaria, gente, uma unidade. Onde tem a roupa um pouquinho mais forte, pode ser duas unidades. Entre uma ou duas unidades em cada um desses pontos. Essas regiões aqui eu mostrei pra vocês. Aqui, no nasal, duas unidades em cada ponto. Aqui, no abaixador do ângulo da boca, de duas a três unidades. Como o volume tem tanta força, eu acredito que duas unidades vai ser suficiente. Certo? Então, seria esse protocolo que eu faria pra nossa paciente solute. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.